AGREEM E BRODA E BRODA AÍ E BRODA É A BRODA E BRODA É A BRODA É A BRODA A BRODA BRODA E A BRODA tô em depositar não sei, eu apertei o R em vez do E, cara, lancei o míssel e eu quase me matei ali ó, nós três, depositando, tirei um print e a gente foi pular de lá vamo pra o seu Cinegetic ali, ó já tão na, já tão na já tão na guarde ele tô dentro atrás foi, morreu vem empurrado matou vem empurrar tô carregando 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 porra que enorme começar ainda rindo ainda no outro time, cara acho que não vai não, cara não vai não, cara sim, vai ainda sai daí, sai daí sai daí, sai daí tem um pouco de maluco aqui traz minha aqui ó ó, deixa eu ver aqui na minha base que eu tô destruindo a base eu matei ele ah morri cara jogou a porra da bomba e eu a porra do daquela bolha lá e eu atirei nela que raiva vai para lá não sai não não sai não não sai não tiram baço nem o abrigo tá vindo lá o pedrador aqui ó lá em cima tá em cima da pedra cima da pedra o cara tentando de ficar com ele a todo lado a base tá tá vindo aqui na base O que é isso? Olhe! Coleta lá! Se for atrás do cara, eu já parei aqui mesmo para coletar. Corre aí que eu quero coletar. Sai daí que eu quero coletar. Ih, eles vão lançar antes da gente, hein, cara. A gente vai lançar que é bom porque nós domina e nós... Tô indo depositar. O Rafael, um robô grande, nós dois juntas que já deposita o robô. Só eu e o Alex praticamente já deposita tudo. Capaz de lançar antes dele, hein, cara. Não. Não, não vai lançar. Eu acho que não lança não, mas ele domina mais rápido. Lançou, cara. Vamo pra, vamo pra. Tem um predador pra gente também, ó. Um predador não... Vai lá que eu vou pegar eles por cima aqui. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Invade lá. Estamos correndo. Invade lá, invade lá. Carregado. É ali os inimigos disputados. Destruir a lá. A gente tem que fazer pra pra pura também. Vem 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 papas. Matou o predador. Tem dois aqui, ó. Vem papas, vem papa. Morreu tudo bonitinho. Tô rargando aqui, hein? Já é por aqui. Pô, é uma partida desse eu não tô filmando, cara. Eu tô filmando aqui. Ah, eu quero filmar aqui também. Do lado aqui, ó. Pode achar, pode achar. Sozinho no ar, sozinho no ar. Eu me atirei. Esse levou o tiro, hein? Eu também, tá? Fique comigo, aqui, ó. Tô regaia, velho. Vai dele. Vem, pô, vem, pô. Vem, pô, vem, pô. Vem, pô, vem, pô. Ah, eu vou pegar a dimensi. Será que vai de perfect, é? Vai de perfect. Tô bom não, cara. É assim, pô. Dá ponto pra caceta. Dá não, dá. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Aqui, ó. Vem, vem, vem. E o dele veio pra mim, tia. Tô morrendo. Tô morrendo aqui, cara. Tá vendo aqui, ó. E em cima. Carrega. Carrega. Predador. Correu. Correu. Dois na base. Dois na base, dois na base, dois na base, dois na base. Carrega. Carrega. Carrega morreu. Pra base, pra base. Correu. Correu. Traz, Kepa. O Rocter suicida. Coletar, coletar, coletar. Fica aqui embaixo mesmo. Fica aqui embaixo mesmo. Não dá, tem um Rocter. É ele. É um Rocter não. Ô, louco. Eles tinham guardado, cara. Pra base, pra base. Eles estão passando lá. Tem um coletão. Tem um negócio grande de energia aqui, ó. A porta da base. O CVS aí enxatou o todo aqui, Diego. Vem pra. Vem, Diego. Coletar aqui, Diego. Esse negócio aqui. Tô indo depositar. Tô cheio. Tô cheio. Tá queimado aqui, ó. Vai lá, rapa. Pega e espalha as rola de novo. Mas não adianta a gente lançar, eu acho, cara. Não adianta só, adianta. Se a gente conseguir invadir, a gente... Pô, melhor. Não lança, não. Agora já era. Já depositei aqui, cara. Não, você pode depositar, mas não lançar, entendeu? Vamo lá pra base. Vamo lá pra base. Vamo lá pra base. Tá faltando pouquinha coisa. Vamo pra base. Vamo lá, viu? Aí a gente domina. Deixa a danada deles fugir e depois a gente libera. Vamo indo lá que eu vou cobrir aqui. Vamo lá pra cima um pouquinho. Oi. Deixa, deixa. Tá vindo aqui, ó. Vamo pela esquerda aqui. Deu na merda lá. Vem comigo, alguém. Tô indo aí. Matei, matei. Tô atirando no cara aqui em cima aqui. Matei. Só subir lá, só tem um. Vem, 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 vem. Vem, pô. Entendi. Opa, chegou um técnico aqui pra nós ali. Vem que eu tô morrendo, pô. Vem que eu tô morrendo, pô. Tô junto, eu tô aqui, pô. Caceta. Tô morrendo. Tô morrendo. O técnico tá me curando. Fica aí que eu vou lançar, fica aí que eu vou lançar, fica aí, fica aí. Cadê o fogo lá, que eu venho? Tô sozinho lá, fica. Fica aí que eu vou lançar, fica aí. Vou morrer, cara. Não dá, não dá, cara. Vai pra lá, vai pra lá. Vai pra lá. Agora a gente ganha. Corre pra lá. Vai, Rafa, dentro do lá. Vai, Rafa, dentro do lá. Já tô aqui, pegando todo mundo. Cara, desse jeito eu não dá. Deu na merda aqui, ó. Isso agora? Todo mundo aqui no ar. Tá todo mundo aqui. Tem um aqui em cima, ali, ó. Em cima, em cima. Tá atrás do carinha, tá ali o tempo. No ar, no ar, não esqueça do ar, cara. Não saia do ar. Acabou. O jogo passou nós três, quando eles, o jogadorzinho deles lá, cara, que era uma população um pouco mais alta também. E o povo tava revezando, os que tavam entrando e saindo. Aham. Ó o primeiro, ó. Ó, que bom, o líder que ele nasce, ó. Ó, que bom, o líder que ele nasce, ó.